Fala aí rapês, tá eu já que... Vê o Lubeways, cara, vê o meu vídeo do Lubeways, ele tá criando um mapa do Roblox, tem as backrooms toda bugada, cara, tá cheio de coisa ali, tem uma nave, nave... Tem até o Sonic, tem os Morph, tem até o Floppa, cara, ó, foi daqui que surgiu o meme do Floppa em seu carro, mostra aí o Floppa nos carros. Aí também, mano, você se inscreve no canal aí, mano, aí se não, mano, se você não se inscrever, o comedor de C4 vai te pegar, vai tacar uma C4 em tudo. Meu Deus do céu, que carro estranho, só pode ter 10 minutos de vídeo, tu sabe, né, o máximo do YouTube, se não tem que colocar números, por que tu nunca gravou um vídeo no teu tablet? Porque eu só posso. Nem precisa de câmera, só assim, ó. Tá bom, esse vídeo só vai ter 2 minutos, mesmo. Eu que escolhi. Faz uma coisa rápida, eu quero mostrar o... Olha aqui, o Floppa tá vendendo... ele tá vendendo cocô. Ele tá vendendo cocô. Ele tá vendendo o seu o quê, gente? Tá vendendo cocô. Fazer o som de peito, vai. Eu tô... Maluco, eu vou parar de gravar e vou mostrar o próprio mapa. Eu junto na edição, tá bom? Tchau, aí! Falou! Tchau!